DUMDUMDUM Novinha, 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 novinha Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão Vai, vai, vai Trepa na pi, trepa na pi Tenta, 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 tenta Que que eu vou gozar Ô novinha, novinha Tenta que que eu vou gozar Ô novinha, novinha Que que eu vou gozar O pai rightly gostou, mas o pai não se apaixona Fica de quarto pra mim Toma, 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 toma... O novinha, novinha, novinha Vete vete de ladim Novinha 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 Rasga vasco vai Vete vete de ladim novinha novinha Fica de 4 com a mão no chão Vai, vai, vai Tentar, 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 tentar que que eu vou gozar Ô novinha, novinha, tentar que eu vou gozar Ô novinha, novinha, tenta que eu vou gozar O pai, o pai mete gostoso, mas o pai não se apaixona Fica de 4 pra mim Toma, 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 Tom Acabar com o pai, acabar com o pai Dead, dead, viladim Dead, vai, viladim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra